Seja bem-vindo a mais uma edição da Agenda Cultural LFTV. Aqui você encontra as melhores dicas para a sua programação do fim de semana. E começamos falando dessa sexta, a partir das 19h, a barraca Prainha Vilas recebe Prainha da Negra Cor, com participações de Adão Negro e Água Fresca. E ainda nesta sexta, a partir das 22h, o Blitz Music Bar realiza a sexta do Contatinho, com shows do DJ Giga, Nailson Carvalho, Alexander e Seu Machixe. E neste sábado e domingo, o Grand Hotel Estela Mares realiza a segunda edição do Verão Estela. O evento, que reúne mais de 60 marcas voltadas para a gastronomia e economia criativa, é realizado todos os anos no hotel. E neste sábado e domingo, a partir das 13h, você pode participar. A entrada é franca. E para você que ainda não decidiu o que vai fazer e quer fazer uma programação mais light, confira no nosso site as primeiras estreias do cinema para 2020. A Agenda Cultural LFTV fica por aqui. Eu conto com a sua participação para a semana que vem. Um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho